E o programa Mundo Passaporte vem até o Arraial do Iper, que fica na região do Calhau E é um dos arraiais mais frequentados e mais antigos de São Luís E o Mundo Passaporte vai circular e trazer um pouco dos shows, das brincadeiras E tudo o que está rolando no São João do Maranhão E é um dos arraiais mais frequentados e mais antigos de São Luís Eu converso agora com a dona Regina Campello, que é a responsável por esse boi belíssimo Que acabou de se apresentar, é o boi Upa Onso Fez esse ano 25 anos e fez bonito hoje Obrigada, é gratificante receber elogios das pessoas que assistem, os aplausos para a gente A recompensa de todo o trabalho que a gente faz, o trabalho árduo, mas que no final compensa tudo Vocês começaram em qual bairro e hoje vocês estão onde? Nós começamos no bairro do Anil, logo depois nós transferimos para o Maiobão Hoje o boi é do Maiobão, Passo do Lumiar Quantos integrantes? Média 80, 85 brincantes Figurino muito bonito, é a zona que prepara também o figurino? A gente escolhe, seleciona junto com alguns integrantes e acaba dando certo no final Então aproveito para convidar as pessoas para curtir ainda o São João do Maranhão Que vai até o início de agosto Pois é, vocês estão convidados, dia 26 a gente está novamente aqui E nos arraiais de São Luís, já fizemos o Maria Aragão E eu espero sempre ter essa receptividade que nós tivemos hoje aqui no Arraial do Ipen Música Música Põe, quem acabou de fazer um show belíssimo aqui no palco do Arraial do Ipen Foi o grande cantor da fé, ele que é da região de Santa Inês, da região do Pindaré E veio para cá fazer um show que contagiou o público E você circulou pelos vários hits do Maranhão Assim que está sendo os seus shows nessa temporada? O quadrilho a gente faz, faz o boi, faz o shot, faz o baião Então isso é maravilhoso, é a nossa época, então a gente tem que primar por essa época E eu quero agradecer também por esse convite maravilhoso nesse Arraial aqui Que é muito bonito, é uma satisfação demais estar aqui E eu estou sabendo que você fica até o domingo aqui em São Luís E depois você vai circular para o interior do estado Depois a gente vai para o interior Dia 24 a gente já está em Alta Alegre do Pindaré Vai fazer aquela região Terra do Laíto É, Terra do Laíto, uma relação para ele E a gente vai fazer aquela região ali todinha E dia 29 a gente está aqui, né? Fazer um show também lá no Olho d'Água Esse ano vários artistas maranhenses fizeram parte da programação do Arraial Isso é bacana para a cultura do Maranhão e também para os artistas que aqui moram Com certeza, isso é muito bom Assim a pessoa valorizar o nosso trabalho O artista maranhense Que isso nós estamos precisando também divulgar mais nossa cultura, nossa música Para a gente é muito bom chegar mais um pouco além Isso é muito bom Sucesso para você E aproveita para deixar o contato para a show Quem quiser contratar o da fé circular pela musicalidade do Maranhão Como é que faz? Quem quiser contratar o da fé é o 98-82-40-1333 Eu vou repetir 98-82-40-1333 É bom, rapaziada e aí E aí A CIDADE NO BRASIL